Com mais informações sobre as eleições e agora aqui no nosso telão a gente já dá um giro e conversa com Raquel Schneider que está no sul do estado e Daniela Secon na grande Florianópolis. É isso aí, elas trazem informações sobre as eleições porque Vaguinho do PSD foi eleito em Criciúma com um pouco mais de 49% dos votos. A Raquel Schneider esteve fazendo a cobertura, participou desse grande trabalho nesse domingo e já está cedinho com a gente aqui. Bom dia Raquel. Oi Marta, bom dia para você, para o Lucas e para todo mundo que inicia a semana com a gente aqui no SC Noir. Olha, acompanhar as eleições aqui em Criciúma e em todo o sul do estado foi uma situação bem interessante, muitas expectativas, uma campanha interessante de se acompanhar, de trazer informações para os telespectadores e é o que a gente faz agora nesse primeiro horário da manhã. A gente atualiza como é que foi esse cenário por aqui. Em Criciúma, maior cidade do sul do estado, com pouco mais de 154.600 eleitores, o candidato escolhido para assumir o poder executivo nos próximos quatro anos foi Vaguinho Espíndola, que foi eleito com 49,33% dos votos. Foram 52.423 eleitores que o escolheram à frente de Ricardo Guidi. A disputa estava bem acirrada entre esses dois candidatos durante todo esse período eleitoral. Ricardo Guidi teve 37,72% dos votos. Ontem também foi dia para os eleitores escolherem os 17 vereadores que ocupam o poder legislativo a partir do ano que vem também, pelos próximos quatro anos. E uma das nossas equipes, que esteve de plantão ontem, preparou uma reportagem fazendo esse balanço dos resultados. Vamos acompanhar. E a emoção tomou conta da primeira fala do novo prefeito eleitores de Criciúma. A Rua da Gente ficou lotada para receber Wagner Espíndola, o Vaguinho, vencedor da eleição com 49,33% dos votos. Foi uma eleição que todos diziam que era improvável. Um filho de mineiro vai ser de novo o prefeito dessa cidade. Vaguinho e o vice Salésio Lima contabilizaram 52.423 votos no pleito deste domingo. Foram 12.335 a mais que o segundo colocado Ricardo Guidi, que somou 37,72% dos votos. Com o resultado, Vaguinho e Salésio vão comandar a cidade de Criciúma a partir de 2025. Um momento único na nossa vida, minha e do Vaguinho, e o nosso compromisso é com a cidade de Criciúma. Quem virou essa eleição foram as pessoas, porque entenderam que a cidade de Criciúma precisava se desenvolver cada vez mais e dar continuidade. Enxergaram o nosso projeto. Não sou eu, não é o Vaguinho. Eu sou desnudo de qualquer sentimento individual. É o nosso projeto. E pela primeira vez, Wagner Espíndola é eleito prefeito da cidade de Criciúma. Ele que teve a vida pública iniciada em 2005 como assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de Forquilinha. E na atual gestão em Criciúma, foi secretário de governo e também secretário da Fazenda. A gente sabe que o orçamento da prefeitura é uma coisa muito séria. Então nós vamos agora tratar com o prefeito interino nos próximos dias já também, para fecharmos o orçamento e aí sim começar a traçar os planos para 2025. E depois de um período eleitoral de ânimos acirrados, Vaguinho quer deixar as indiferenças de lado e contar com o apoio dos concorrentes. Eu não serei prefeito apenas dos que votaram em mim, eu serei prefeito de toda a cidade. E peço para que todos os candidatos que disputaram comigo, todos eles têm família, todos eles têm predicados, que todos eles também baixem as suas bandeiras agora e somamos juntos. Uma bandeira só que é a cidade de Criciúma. Temos também informações sobre outras três cidades que se destacam aqui na região sul. Tubarão, Araranguá e Isara. Vamos para as informações então. Em Tubarão, quem venceu foi o Sorato do PL, com pouco mais de 73% dos votos. Foram 42.767 eleitores que votaram e escolheram o Sorato para os próximos quatro anos, ocupando o cargo de prefeito. A cidade também definiu os 15 vereadores. Lá na Cidade Azul, foram mais de 58.300 votos válidos, cerca de 2.400 votos nulos e 1.900 votos em branco. Agora, em Araranguá e Isara, a porcentagem dos candidatos que venceram essas eleições foi bem alta. Em Araranguá, a maior cidade do extremo, César César, do MDB, venceu com 83,51% dos votos. 33.850 eleitores escolheram César César. Ele foi reeleito, então já estava ocupando o cargo nos últimos quatro anos e agora, por mais quatro, estará à frente do Executivo em Araranguá. Por lá, foram 40.534 votos válidos, cerca de 2,30% de todos os votos contabilizados nulos e 1,85% dos votos em branco. Em Isara, houve reeleição também. Dalvânia Cardoso, do PL, segue pelos próximos quatro anos com 78,63% dos votos. 25.035 eleitores de Isara escolheram a Dalvânia para seguir nesse cargo. Votos válidos, pouco mais de 31.800. 3,19% de votos rulos e 2,87% de votos em branco. Eleições acirradas, algumas reeleições aqui no sul do estado. Importante trazermos esse balanço para os eleitores, para todo mundo que exerceu seu papel como cidadão ontem, indo até as urnas votar e escolher quem vai representar todos os cidadãos nos próximos quatro anos. Estamos falando tanto do Poder Executivo como do Legislativo. Pessoas que nos representam e que pensam naquilo que deve ser melhor para cada cidade. Eu volto para o estúdio. Pessoas que nos representam e que pensam naquilo que deve ser melhor para cada cidade.